Qual que é o segredo que eu preciso passar para vocês agora? O segredo que eu levei algum tempo para aprender e perceber. Segredo e segredo, gente. Existem, existem, basicamente, duas formas de um ativo se comportar. Ele pode se comportar como um ativo de volatilidade, em que ele faz bastantes violinos para cima, violinos para baixo, sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce. Quando ele finge que vai para o lado, ele vai para o outro. Quando ele finge que vai para o lado, ele vai para o outro. Quando ele finge que vai para o lado, ele vai para o outro. Quando ele finge que vai para o lado, ele vai para o outro. Ele rompe para o lado, vai para o outro lado. Ele rompe para o lado e vai para o outro lado. Ele rompe para o lado e vai para o outro lado. isso é um tipo de comportamento que alguns ativos tem Gerdau faz bastante isso e o outro tipo de comportamento que existe é um comportamento direcional o que é um comportamento direcional? se eu virar pra lá eu vou pra lá se eu virar pra cá eu vou pra cá e eu vou e eu não fico naquele vou um pouquinho e volto vou um pouquinho e volto não, eu vou é tipo assim um elefante decidiu que vai naquela direção ele vai naquela direção ele não vai ficar dando pulinho de galho em galho que nem os mico-leão ficam pulando pra cá não elefante não é mico-leão elefante decidiu que vai naquela direção nada para ele ele vai naquela direção ok? bom então alguns ativos são mais direcionais que outros alguns ativos tem um comportamento mais direcional do que outros e portanto nesses papéis inclusive os modelos seguidores de tendência média móvel de 9 Larry Williams linha da sombra Larry Williams técnicas do Michael Covell de seguidores de tendência Dave Landry de seguidores de tendência tudo isso basicamente funciona extremamente bem nestes papéis nestes papéis seguidores de tendência direcionais ok? ok bom só que assim como existem papéis que são mais direcionais tem papéis que são mais de volatilidade e agora vem o segredo segredoso existem períodos gráficos que são mais direcionais e períodos gráficos que são mais de volatilidade que fingem que vão pra um lado e vão pro outro fingem que vão pro lado e vão pro outro fingem que vão pro lado e vão pro outro essa é a sacada que eu preciso que vocês capturem qual é o período gráfico mais direcional que existe tu quer operar modelos seguidores de tendência tem dois períodos que tu vai dar muito bem primeiro período o período mais direcional de todos gráfico semanal o segundo período mais direcional de todos 60 minutos o período mais afeito a volatilidade esses temas de volatilidade gráfico diário gráfico de 15 minutos